Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama E vamos aqui para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão O segundo desta quarta-feira, saindo mais tarde Hoje os horários estavam meio bagunçados O vídeo da manhã saiu depois do almoço O vídeo que era para sair 6, 7 horas está saindo aqui por volta das 9 Enfim, atrasou tudo aqui hoje Mas o que importa é a informação E não deixar você aí, meu amigo assinante, sem conteúdo sobre o Vasco da Gama Então a gente vai falar hoje sobre um resumo do dia Um dia muito quente Tivemos aí reunião entre Levenciano e Campelo Ontem foi o dia de reunião do Salgado com Campelo Nessa transição estranha que o presidente Alexandre Campelo vem tentando fazer A gente vai conversar sobre isso E também sobre a relação entre Ricardo Sapinto e jogadores A relação aparentemente não é boa E parece que teve aí uma reunião entre o treinador e os jogadores Para tentar aparar aí as diferenças E tirar o Vasco desse momento delicadíssimo na tabela Então, antes de rodar a vinheta Conta aí com você deixando o like e se inscrevendo no canal Seu like é muito importante E a sua inscrição também Já somos mais de 120 mil vascaínos aqui no canal Machão da Gama Rodou a vinheta Então, bora lá meus amigos Começando mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Juninho E antes da gente falar aqui das reuniões Dia cheio de reunião É reunião pra lá, reunião pra cá Tomara que resolvam alguma coisa Vamos dar essa informação aqui do Vasco Token Que foi lançado ontem E o Vasco já vendeu mais de 12 mil tokens Daqueles do mecanismo de solidariedade dos jogadores Uma grana que vai entrar aí no Vasco Já entrou 10 milhões do mercado Bitcoin lá atrás E a expectativa do Vasco é arrecadar mais 10 milhões Com a venda desses tokens Então só nas primeiras 24 horas Mais de 12 mil tokens foram vendidos O que mostra que a torcida do Vasco Mesmo com essa situação horrorosa Que vive o time na tabela Continua abraçando tudo o que esse clube faz Se não fosse essa torcida Meu amigo A situação estaria ainda pior Porque é plano de sócio É o maior do Brasil Depois é renovação de plano de sócio É doação pra CT É abrir conta em banco Enfim Tudo que pedem a torcida faz Agora também é a torcida adquirindo aí os tokens Do mecanismo de solidariedade Que também é uma forma do torcedor fazer um investimento Isso também vai além do que ajudar o clube É uma forma de investimento também Porque depois pode vir o retorno lá na frente Do torcedor ganhar mais do que investiu Mas enfim Isso mostra que tudo que o clube faz A torcida abraça A torcida corresponde E nunca deixa o Vasco na mão Então é isso Mais de 12 mil tokens foram vendidos Nessas primeiras 24 horas O que mostra que essa parceria entre Vasco e mercado Bitcoin Vai ser mesmo um sucesso Bom, vamos falar sobre o time de futebol também Porque todo mundo sabe Todo mundo já percebeu Que o clima não é lá dos melhores Entre os jogadores Entre a comissão técnica Enfim Parece que existe algumas rusgas Entre os jogadores E a comissão do Ricardo Sapinto Principalmente ali por conta do Vamos botar entre aspas Afastamento do Felipe Bastos Quando ele foi cortado daquele jogo Contra o Defensa e Justiça Depois teve confusão no dia seguinte Uma discussão entre ele e o Ricardo Sapinto No CT do Vasco Uma coisa que não pegou muito bem O Felipe Bastos é um dos líderes do elenco Apesar de não ser titular Enfim Os jogadores também não se adaptaram Ao estilo de jogo do Sapinto Parece que o Sapinto Chegou para ser algo diferente Mas foi mais do mesmo E os jogadores ficaram desconfiados Essa insistência dele no esquema de três zagueiros Que vem expondo alguns jogadores E não vem dando certo Também tem irritado bastante Os atletas do Vasco Então o clima não era Aliás, não era não Não é dos melhores Mais informação dada hoje pelo Flávio Dias No canal Atenção Vascaínos É de que aconteceu uma reunião Entre o Ricardo Sapinto E os jogadores Uma reunião fechada Só com os atletas Com o Ricardo Sapinto E com o Rui Mota Que é o auxiliar do treinador português E nessa reunião Foi uma lavagem de roupa suja Jogadores Comissão técnica Todo mundo falando O que estava pensando O que estava sentindo O que achava de errado Fulano Se não gosto de você É a hora de falar agora Enfim Todo mundo ali Lavando a roupa suja Dentro de casa Do jeito que tem que ser Para tentar de alguma forma Mudar esse ambiente Mudar esse clima E o Vasco voltar A fazer boas partidas Nesse campeonato brasileiro A gente tem uma sequência agora Muito importante Na competição Começando nesse jogo Contra o Fluminense No final de semana E segundo A informação do Flávio Dias A informação que ele recebeu É de que após essa reunião Após essa lavagem de roupa suja O clima aparentemente Deu uma melhorada Foi importante Cada um expor Os seus pensamentos Expor as suas insatisfações E de que Dessa reunião A reunião foi positiva Que dali O clima saiu Um pouco melhor E que a tendência É de que O Ricardo Sapinto Também abra a mão Desista desse esquema De três zagueiros Que vem dando super errado E para a partida Quando o Fluminense Ele volte ali A jogar com 4-4-2 Ou com 4-3-3 Deve mudar O esquema tático Que não vinha dando certo Esse esquema de três zagueiros Realmente não vinha dando certo Tomara Que essa reunião Essa lavagem de roupa suja Realmente Traga bons proveitos Porque É inadmissível Um clube profissional Jogadores profissionais Um treinador profissional Ficar um de birrinha com o outro E quem se lasca É o Vasco Por conta da birrinha De um ou de outro Que enfim Ai quer derrubar treinador Não sei o que Ou não confia mais Ai não corre pelo treinador E no fim das contas Quem paga o pato É o Vasco e sua torcida Tomara que de uma vez por todas Essa palhaçada tenha acabado Bom E hoje também foi dia De outra reunião Uma reunião Entre Levenciano E Alexandre Campello Que faz parte Do conturbado E confuso Processo de transição Na presidência Do Vasco da Gama Ontem O presidente Alexandre Campello Recebeu O Jorge Salgado Hoje foi o dia De receber O Levenciano Inclusive Nas redes sociais Ali no Twitter Salgado e Levenciano Trocaram muitas farpas Durante O dia de hoje Ontem Hoje Vieram trocando farpas Ali O Salgado disse Que após a reunião Com o Campello Que ele pôde perceber Que a situação do Vasco É muito difícil Que financeiramente O Vasco está Enfim Na lama E que o Vasco Não aguenta mais Uma confusão judicial Que na opinião Do Salgado Deveria ter Uma terceira eleição Que todos retirassem Ali As ações Na justiça Para que uma nova eleição Fosse feita entre os dois E aí quem ganhar Levasse a presidência Porque o Vasco Não aguenta mais Um processo de judicialização E etc E tal E claro Que o Levenciano Não aceitou Esse tipo de proposta Do Jorge Salgado E aí ficaram os dois Um mandando Recado para o outro Ali através do Twitter Uma coisa Enfim Muito lamentável Também Essa discussão Nas redes sociais De toda forma Hoje O Campello Deu aí prosseguimento Ao seu processo De transição Com os dois Os dois presidentes Entre aspas Vamos dizer assim O Leven Que foi o vencedor Da eleição No dia 7 E o Salgado Que venceu a eleição Online no dia 14 Como eu disse Ontem foi a reunião Com o Salgado Hoje a reunião Com o Levenciano O Leven chegou Hoje a tarde Em São Januário Está passando Algumas imagens Do momento que o Levenciano Chegou em São Januário As imagens É do canal do Portuga Que postou aí Nas redes sociais E essa reunião Serve para mostrar Para o Levenciano A situação do clube Como foi também Para o Salgado ontem O Campello Não vai deixar ninguém Interferir no futebol Ele avisou Que é a reunião Para mostrar o estado do clube Abrir o clube Para vocês já Irem se Se inteirando Da situação Como que a coisa está Mas no futebol Ninguém vai se meter Até o dia da posse Até o dia 19 de janeiro Quem manda É o Alexandre Campello No futebol Então é uma reunião Mais para começar A abrir as portas Do clube Para se ambientar Com a situação Em que o Vasco vive Enfim A informação do jornalista Felipe Rocha Do lance É de que a reunião Foi positiva Na opinião do Leven Vou ler aqui O tweet Do Felipe Rocha Ocorreu na tarde Desta quarta-feira A primeira reunião De Campello Com o Leven Esse ano Para tratar da transição Falei com o Leven E ele avaliou O saldo como positivo Apesar da realidade Do clube Mais detalhes Em breve Então o Leven Avaliou como positivo Esse encontro De hoje Com o Alexandre Campello E eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Também que é muito importante E até amanhã Tamo junto Saudações das caínas Até a próxima